Gisele, né? Isso. Você vem lutando para que os autistas sejam integrados na nossa sociedade. Eles já estão, mas você sente muita dificuldade porque você é de uma família de autistas e nos conta um pouquinho sobre, vamos dizer, sua luta. Não sei se a palavra luta é a palavra certa, ou a missão, ou o seu objetivo. Porque acho que a luta talvez parece um pouco pesado, mas como é que você definiria essa sua caminhada? Eu acho que é uma questão de responsabilidade. A partir do momento que eu tenho dentro da minha casa três pessoas de seres humanos que precisam de um impacto, impactar a sociedade de uma outra forma para dela usufruir com dignidade, e um deles não tem voz por ser não verbal, que o autismo traz para a gente muitos desafios, enquanto eu puder, eu preciso ser a voz deles. Então, justamente hoje, eu trago o Heitor junto ao Latorre em cada capacitação que a gente faz, porque ele vai crescendo, e esse lugar de fala é dele. Então, eu me coloco à frente para depois passar isso para ele. Mas o autismo é um transtorno que traz inúmeros impactos, né? Então, desde comprometimento social, de atividade da vida diária, ele impede o ser humano de pertencer àquele lugar, se aquele lugar não estiver preparado para efetivamente receber. Mesmo que ele queira estar naquele ambiente, muitas vezes ele não consegue estar. E isso que é muito doído, né? De você ouvir, eu quero, mas a hora que eu estou eu não consigo. E ninguém tem a obrigação de nascer sabendo. Então, a partir do momento que outras pessoas se propõem a vir, a falar, ia dizer o quanto é difícil, porque é uma jornada que ela não é fácil. Então, quando as empresas abrem as portas, né? Como o Latorre abre, outras empresas acabam abrindo, isso vai tornando o caminho menos... Eu falo que é um caminho com muitas curvas, né? Ele vai colocando mais retas no nosso caminho. Então, realmente não é fácil, porque ele é um transtorno multissensorial, com muitos fatores, e em um ambiente de hospedagem, hotelaria, onde se compromete tanto a rotina, que é o principal, a gente encontra desafios demais. E aí muita gente diz, então, por que vai? E aí é o tema também da campanha de 2022, porque é lugar de autista em todo lugar. Então, não é porque eu tenho uma deficiência que eu vou me privar de viver. Um assunto que é muito de atualidade nesse momento em Porto Seguro é a integração de crianças autistas no ensino, na educação. Perfeito. Como você aborda esse ponto pela sua experiência, né? Que é uma experiência já importante. O que pode ser feito? O que está sendo feito em algumas escolas? O que não está sendo feito? Normalmente que não está sendo feito, né? Aqui em Porto Seguro eu não consigo dizer com propriedade, né? Mas imagino que esteja fazendo a mesma coisa que nos outros lugares, que é absolutamente nada. A parte da educação é o meu lugar, sim, de fala, porque a minha empresa é de capacitação do ambiente pedagógico, da recepção do autista em ambiente pedagógico, evitar a agressão do autista em ambiente pedagógico, treinamento, não gosto da palavra treinamento, né? Prefiro capacitar. Então, a capacitação de profissionais especializados e profissionais como um todo. Porque a hora que a escola abre as portas, todo mundo precisa saber o que fazer com aquela criança quando ela entra ali. Ali deixa de ser responsabilidade dos pais. Então, num primeiro momento, a educação vem de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, o processo de aprendizagem, ele não vai acontecer se eu não tiver na outra ponta alguém que saiba como fazer gestão de comportamento, que saiba colocar essa criança sentada para aprender. Então, não é um favor. É garantido por lei acompanhante terapêutica. O que é o ensino especializado? Eu tenho capacitação em autismo. Então, eu sei diante de uma crise o que eu vou fazer, eu sei como ensinar, eu vou assim. Mas, desculpa te interromper. Só para a gente realmente tentar entender. É dever de qualquer professor ser capacitado a receber uma criança autista ou é um ensino separado? É o mesmo ensino? Nós temos duas frentes, né? Nós temos o ensino especial, nós temos a educação regular. Dentro da educação especial, os professores são mais focados nessa área. Mas é direito do autista e da família optarem, seja pelo ensino especial ou pelo regular. Quando essa criança bate as portas do Estado para buscar a educação pública, por exemplo, não vamos falar da privada, da pública, com uma criança autista, ela não pode ser redirecionada para a educação especial. Quem diz se ela tem direito, direito não, condição, de estar naquele ambiente ao médico e não à escola? O ensino público deveria ter, pelo menos, algumas escolas do município para direcionar uma criança autista. Ela poderia, no meio de 30 escolas, como no nosso caso, 30, 33 escolas, pode até não ter as 33 preparadas para isso. Mas pelo menos 15, ou 20, ou 10. Faz um ajuste de demanda. Faz um ajuste de demanda, exato. Faz um levantamento. Quantos autistas? Porque agora o autismo foi incluído no censo. Então, dá para fazer esse levantamento. Quantos são? Eu preciso capacitar quantos de imediato para poder atender essa demanda que vem. Você tem números para saber se o número, a quantidade de autistas vem crescendo nos últimos anos? Temos um para cada 44 nascidos diagnosticados, até coisa de 8 anos, 5. De 5 a 8 anos, nós tínhamos um a cada 57. Então, os números de casos não vão diminuir. Então, é isso que a sociedade não entende. Quem está à frente de escolas, enfim. O poder público e o privado, caminhando juntos, de todos os setores, eles não entendem que não é uma pandemia. Que não vai passar. Ele vai falar, vamos tirar a máscara e tudo bem. Esse número é crescente, ele é exponencial. Eu estou falando. Na minha casa, nós temos 4, porque a gente tem o diagnóstico do meu marido. É claro que com 3 diagnósticos e o meu marido, o psiquiatra faz um trabalho que eu tenha fenótipos autísticos ampliados. E é óbvio que isso acaba impactando na genética. Mas, se a gente for ver hoje, é difícil você encontrar uma pessoa que ela não tenha no núcleo familiar ou no núcleo de amigos. A empresa que não entender esse movimento, ela vai começar a ficar para trás. Porque eu ainda acho que se fala muito pouco de autismo. Pela importância que é, se fala pouco. Tivemos alguns movimentos, sempre quando tragédias acontecem. Sim. É esse que é o ponto-chave. É, e isso eu acho que é muito negativo, porque são sempre tragédias, como você falou, ligadas a um ato de violência, um gesto de violência. E é muito ruim associar autismo à violência. Porque é como se fosse uma associação automática. E não é assim. Sempre vem algo que são extremos. Então, ou a gente negligencia o autista leve, que eu tenho os dois extremos na minha casa, eu tenho o leve e o severo. Você negligencia o leve porque ele não tem, ah, não parece autista, porque ele se comunica e está tudo bem. Aquela velha frase de, ah, mas todo autista é inteligente, porque o Messi é autista, que ele já disse que não é, né? E não é assim. Então, para eles chegarem onde eles precisam, é diferente eu ter um autista com altas habilidades. Porque pode acontecer. Mas essa não é a regra. Então, para eles alcançarem tudo isso, eles estão submetidos a 20, 30, 40 horas de terapia por semana. Gisele, vamos deixar um recado aqui para quem está nos assistindo, né? A gente vai divulgar esse vídeo no nosso canal do YouTube. E para que mais pessoas possam se sensibilizar, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Resorto da Torre, para ajudar nessa capacitação dos nossos colaboradores, né? No Resorto, dos outros ambientes, das nossas empresas. E que a gente possa inspirar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E quem sabe mudar o olhar sobre as pessoas autistas, e entender melhor qual deve ser o nosso comportamento diante de uma situação com uma pessoa autista. Como você falou, o mais importante é o ambiente no qual ela está. Então, se a gente souber de que forma abordar, não há nenhum problema, nenhuma dificuldade com a pessoa autista, né? O problema é quando a gente não sabe que estamos diante de uma pessoa autista, ou a gente sabe e não sabe qual é a atitude incerta a ser tomada naquele determinado momento, né? E, bom, pelo que eu acompanhei aqui agora, a gente não é nada de muito complicado, não. É mais uma questão de conscientização e de entendimento. As regras são bem básicas, no final das contas. Não são muito complexas, como você falou. É entender a importância de atender logo, de não estressar, de como administrar o momento. São ajustes. São ajustes pequenos, exato. E como identificar também uma pessoa autista. Isso é muito importante. Exato. Porque acho que, para a maioria das pessoas, isso também é algo um pouco desconhecido, né? Vamos dizer assim. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto